Música Dai, pois, a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Jesus responde com essas palavras aos fariseus que queriam colocá-lo em uma situação difícil. De um lado, o tributo a César deve ser pago, pois é a sua imagem na moeda. E aqui podemos pensar em nossas responsabilidades sociais com as quais devemos ser cumpridores. Do outro lado, também temos algo a dar a Deus. E o que é que temos que dar a Deus? O que Jesus quis dizer com essa frase? Dai a Deus, pois, o que é de Deus. Na moeda, a imagem de César. Em nossa alma, a imagem de Deus. Fomos criados a imagem de Deus. Cada pessoa humana foi criada a imagem de Deus. E é a Ele, e somente a Ele, que cada um de nós devemos a existência. Vamos nos deter nessa reflexão, nesse aspecto de termos sido criados a imagem e semelhança de Deus. Um autor desconhecido, dos primeiros séculos, escreveu assim. A moeda de César é ouro. E a moeda de Deus é a humanidade. Porque na moeda está a imagem de César, e na humanidade está a imagem de Deus. E ele continua dizendo, Deus escolheu o homem para refletir a sua glória. O homem criado a imagem e semelhança de Deus, precisa refletir na sua vida, a glória de Deus. Santo Agostinho, que nunca pode faltar em nossas citações, disse, César reclama a própria imagem. Não exigirá Deus, do homem, a sua imagem divina esculpida? Deus não irá exigir de você e de mim, que nossa vida reflita a sua imagem e semelhança? Ao refletir o tema do homem ser imagem e semelhança de Deus, alguns autores destacam três momentos. Primeiro momento, momento da criação, e lemos logo nos primeiros versículos e capítulos de Gênesis, Deus cria o homem, e cria o homem a sua imagem e semelhança. Mas em seguida, vem um novo fato, a queda, o pecado que chamamos de pecado da origem, e esse pecado gera uma deformação, nesse homem criado a imagem de Deus. E não só o pecado da origem causa isso. Depois, os nossos pecados atuais vão nos distanciando dessa imagem e semelhança de Deus. Quanto mais vamos caindo no pecado, mais vamos nos distanciando de Deus e vamos perdendo a capacidade de refleti-lo. e aí vem o terceiro momento, o momento do resgate da graça por meio de Cristo. Deus que se encarna, morre por nós, nos salva e nos dá a possibilidade de vencer o pecado e nos dá a possibilidade de reconstruir a sua imagem e semelhança em nossa vida. Começa, então, um caminho de reconstrução, um caminho de reconstituição da imagem e semelhança de Deus em nós. Aquela salvação alcançada por Jesus é celebrada por nós em cada sacramento e quando, então, somos batizados, ganhamos uma estrutura espiritual para reconstruir essa imagem e semelhança de Deus. esse é o terceiro momento. Partindo desses três passos, veremos que toda a nossa existência terrena precisa ser um caminho de reconstrução. até o fim da vida estaremos nos empenhando em tentar reconstituir a imagem e semelhança de Deus em nós. Avançamos e regredimos nesse processo a partir das escolhas que fazemos. Como disse, se escolhemos o pecado, regredimos. Se escolhemos Deus e sua vontade, avançamos. A verdade é que avançamos e regredimos frequentemente porque infelizmente não conseguimos não pecar. Não conseguimos acertar todas as nossas escolhas. Por isso, avançamos e regredimos. O ideal é que tentemos regredir o mínimo possível. Quanto mais vivemos dos impulsos, das paixões, mais damos margem para que essa deformação aconteça e se desenvolva. Quanto mais nossas escolhas são escolhas de pecado, vamos perdendo esses traços de Deus. E quantas vezes já olhamos noticiários de maldade, agora vendo a guerra, guerra em Israel, a guerra na Ucrânia, aqui também em nossas favelas, quantas vezes vemos noticiários que falamos não é possível tanta maldade. Como uma pessoa pode ser capaz de tanta maldade? Vai errando, vai errando, vai errando, chega um ponto que parece que se perde o traço de Deus quase que por completo. Esse Deus que é um Deus que é amor, esse Deus que é um Deus que salva, olhamos para algumas pessoas e parece que aqui parece não ter traço algum de Deus, porque as escolhas vão levando ao pecado e vai se distanciando desse ideal para o qual Deus nos criou. quanto mais ordenamos nossa vida para a vontade de Deus, mais então avançamos nesse processo de semelhança. E aí várias ações refletem essa busca por reconstruir a imagem de Deus em nós. Comecemos pela vida espiritual. É preciso uma vida espiritual madura, uma vida espiritual que de fato impacte o nosso caminho. Há pessoas adultas de muitos anos de caminhada de igreja que parece que não vemos mudança. Tempos na igreja e parece que não vemos mudança. Porque a vida espiritual não impulsiona um processo de conversão. pessoas adultas limitadas a missa de domingo, limitadas a um terço esporádico. É preciso uma vida espiritual que tenha contato diário com a palavra, uma vida espiritual que tenha devoção mariana todos os dias, uma vida espiritual que contemple a eucaristia, que contemple a confissão frequente, se possível a comunhão mais frequente, visita a santíssima adoração, uma vida espiritual mais, como disse, madura. E a vida espiritual tem que ser de tal modo intenso que ela possa nos transformar. Se você olha para a tua vida e não vê grandes mudanças, é porque a tua vida espiritual pode estar sendo muito frágil. Não basta dizer que é cristão, não basta vir à missa de domingo, que alguns nem veem todo domingo, mas não basta a missa de domingo porque temos sete dias na semana e temos que alimentar nossa vida espiritual todos os dias para crescermos, para avançarmos, para nos convertermos. E querem ter traços da presença de Deus? Então é preciso crescer nas virtudes, adquirir virtudes, mas quem vive de impulso não cresce em virtude, quem dá margem total as suas paixões não cresce na virtude, porque a virtude exige esforço, treino, disciplina. Ninguém vai conseguir ser melhor sem esforço. Separei um canto de comunhão, de ação de graças para hoje, que talvez possa soar estranho, o reino do céu é dois violentos. Alguém talvez possa escutar essa frase bíblica e achar estranha? É porque crescer na vida espiritual exige renúncia, adquirir virtudes exige esforço, disciplina. Acha que Jesus assumiu a morte violenta e sofrida que ele assumiu sem fazer um grande esforço, sem fazer uma violência contra si mesmo? Quantas vezes para a gente ter um ato de amor, aquele ato de amor exige absurdamente da gente? Isso é o reino dos céus e dos violentos, não é a violência contra ninguém, é o esforço que temos que fazer para nos converter, para transformar nossa vida. Quer ter traços da presença de Deus? Então viva o amor, viva o amor na dinâmica da renúncia, ninguém ama sem renúncia, o amor é essencialmente renúncia, quando olhamos para Cristo na cruz e quando olhando para a cruz percebemos que somos amados, percebemos do tamanho da renúncia que Cristo fez para estar lá. Quer ter traços da presença de Deus? Então se desprenda dos bens materiais, quantos acabam usando como desculpa o seu desejo de cada vez mais ter bens materiais e por isso então não tem mais tempo para Deus, para oração, para a igreja, para a fé? Escutamos isso com frequência, não tenho tempo, minha vida é corrida, estou cansado, porque a visão está sempre na questão material, é um patrimônio novo, é um carro novo, é um celular novo, é uma viagem nova, e aí fica sempre repetindo, não tenho tempo para Deus, precisamos progredir rumo à perfeição, perfeição a qual somos chamados, sede perfeita, como o vosso Pai do céu é perfeito, somos chamados à perfeição e precisamos avançar nesse caminho de perfeição e é avançar nesse caminho de conversão que significa dar a Deus o que é de Deus, é a tua vida consagrada que significa dar a Deus o que é de Deus, repito o que disse Santo Agostinho para que não esqueçamos, Deus exigirá do homem, portanto exigirá de você e de mim também a imagem divina esculpida nele, Deus vai exigir de você e de mim que sejamos capazes de refletir a imagem dele, dê hoje a Deus o que é dele, dê a Deus o seu tempo e dê a Deus as suas habilidades porque o seu tempo e a sua vida foi ele que deu, dê o seu tempo a Deus e pare de desculpas, é feio você dizer para Deus não tenho tempo, dê a Deus o teu tempo, consagre a Deus o teu tempo, consagre a Deus as tuas habilidades, temos uma multidão de católicos na igreja que não são generosos, que não partilham a vida, que nunca se colocam à disposição as habilidades que você tem, Deus que te deu Deus te capacitou coloca isso a serviço dos teus irmãos isso é dar a Deus o que é dele dê a Deus o seu estudo e não permita que teu estudo tire o tempo de Deus consagre o teu estudo estude com dedicação mas não use o estudo como desculpa para se afastar de Deus consagre a Deus o teu trabalho mas não use o teu trabalho como desculpa para não ser generoso com Deus dê a Deus o seu amor não um amor de palavras mas um amor de ações dê a Deus a sua vida isso é dar a ele o que é dele nossa vida é dele o nosso coração é dele o nosso amor é de Deus quando sintetiza o mandamento vai dizer ame a Deus de todo o coração toda a alma todo o entendimento é sempre todo amar a Deus inteiramente porque a nossa vida é de Deus peçamos a Deus a ação permanente é do seu Espírito Santo agindo em nossa vida agindo em nós nos impulsionando nesse importante processo de santificação é muito triste se você está na igreja e olha para o teu mês passado teu ano passado e não vê diferença na tua vida por isso peço ao Espírito Santo venha sobre mim venha e me revele a verdade sobre mim mesmo me mostre onde eu tenho que mudar me dê forças para mudar o que precisa ser mudado na minha vida para que eu não continue o mesmo nós não estamos aqui para cumprir preceitos estamos aqui para amar a Deus estamos aqui para entregar nossa vida para Deus eu não estou aqui fazendo teatro eu estou aqui celebrando o santo sacrifício do Senhor o sacrifício que nos salva o sacrifício que é capaz de nos levar para o céu a partir de uma vida transformada ser imagem e semelhança de Deus o dia inteiro todos os dias durante uma vida inteira eis o desafio de tua vida de cristão o desafio de tua vida de cristão é ser capaz de apresentar Deus com a tua vida o desafio de tua vida de cristão é fazer com que as pessoas possam olhar para você e encontrar Deus que as pessoas possam ter uma experiência de fé te encontrando por quê? porque somos chamados a manifestar a glória de Deus e a tua vida precisa ser uma manifestação da glória de Deus assim seja amém